Salve galera, bom dia a todos aí, Fernando Oliveira fazendo mais um vlog para vocês E hoje com um vídeo diferente, galera, Braga está concorrendo com o melhor destino da Europa Então eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês, para vocês estarem votando em Braga galera Vão lá, votem em Braga, eu vou deixar aqui o link para vocês estarem votando aqui embaixo, descrição aqui Vocês cliquem lá, entrem lá e votem, votem para a cidade ganhar galera A cidade muito bonita, Braga, então está concorrendo, que é a primeira e única cidade da Europa concorrendo em turismo Entendeu? Para vocês estarem conhecendo A cidade é incrível mesmo, eu estou fazendo um vídeo aqui, mas eu sei que a cidade é maravilhosa Acho que o Vando já esteve lá também, né Vando? É muito bonito lá, muito legal Gostou lá de Braga também? Bem bonito Tem lá o Sameiro, tem lá o Bom Jesus também, que é um lugar lá bem bacana Então aqui, vários youtubers agora vão estar fazendo esse vídeo E soltando aí para a galera toda aí Para poder estar chamando aí o pessoal para estar voltando lá em Braga, tá? Então esse é um videozinho rápido aí Eu vou mostrar para vocês, vou deixar aqui também o vídeo à parte aqui para vocês verem da cidade aqui Para vocês estarem olhando E tomara que ganhem galera Porque concorrendo assim, a única cidade da Europa, cara Porque é uma cidade muito show mesmo, entendeu? Então é isso aí galera, vão lá Votem lá E vamos ver se isso vai ganhar, beleza galera? Tamo junto aí Então é isso aí galera E aí Vando, tem alguma declaração para falar também aí? Mais ou não? Vamos votar todo mundo aí para a cidade ganhar esse prêmio aí galera Que aqui é muito bonito Vale a pena E aí Guilherme, o que você acha? Eu acho que todo mundo tem que votar Que a cidade é muito linda E tamo junto É isso aí galera Grande abraço para todo mundo e fui! Abra os olhos Veja uma cidade elegante Simultaneamente jovem e antiga Abra as portas do coração Entre neste espaço acolhedor e dinâmico Dê largas à sua energia e participe na cidade europeia do desporto Desperte a sua imaginação Desperte a sua imaginação e explore a cidade criativa da Unesco das Media Arts Abra a sua mente e descubra o Silicon Valley português Que alberga novas infraestruturas como o Fórum Braga Abra as suas raízes históricas em Bracar Augusta Outrora capital da província romana de Galácia Abra a sua fé na Roma portuguesa Cujo arcebispo é o primaz das Espanhas Abra a sua espiritualidade Na mais imponente Semana Santa de Portugal Abra o seu mundo na capital do comércio Repleto de lojas com história Abra os sentidos Ao som do cavaquinho E aprecie o esplendor do barroco Abra os horizontes Numa cidade feliz e encantadora Com uma qualidade de vida ímpar Abra a sua agenda Para noites em branco Que são sempre noites em cheio Abra o seu espírito festivo Para as festas de São João de Braga A maior festa popular de Portugal E por fim Abra os braços E Abraço Braga E Abraço Braga